Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que participou agora há pouco, juntamente com o presidente Michel Temer, de uma reunião com governadores de Estado. Vamos acompanhar. Muito bem, nós concluímos agora a reunião com os governadores, do qual participaram o presidente Temer, participaram o presidente do Congresso e da Câmara dos Deputados, etc., ministros, e conversamos sobre um projeto de austeridade nacional, pelo ajuste fiscal, desde o ajuste do governo federal, que está sendo proposto, através do teto dos gastos, através também da proposta de reforma da Previdência que vai ser apresentada, e de todas as medidas de ajuste fiscal que julgamos ser necessárias nos Estados. Então, nós discutimos uma série de medidas e concluímos exatamente que os secretários de Fazenda dos Estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias, e na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos Estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos Estados atingirem o equilíbrio e permitir, em consequência, que, juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. Basicamente, os novos pontos a serem formatados agora nesta semana será um limite global para o crescimento da despesa primária corrente dos Estados, equivalente à inflação do ano anterior, uma redução em pelo menos 20% em relação ao despendido no exercício de 2015 das despesas relacionadas a cargos condicionados, comissionados temporários ou gratificações, criação de um fundo estadual composto de uma contribuição dos beneficiários, dos incentivos concedidos à margem do CONFAS, com um percentual não superior a 10% dos referidos incentivos. Vamos repetir, então, a questão do fundo. Criação de um fundo estadual composto de uma contribuição dos beneficiários, dos incentivos fiscais, que não sejam aqueles que foram definidos pelo CONFAS. Quer dizer, todos os benefícios fiscais que foram concedidos, que não sejam aqueles já definidos pelo CONFAS, que é o Conselho do Secretário de Fazenda Nacional, esses beneficiários desses incentivos farão a contribuição para um fundo a ser criado no Estado para ajudar o equilíbrio fiscal e essa contribuição não poderá ser inferior a 10% do incentivo. Então, do incentivo de 100, que foi concedido, por exemplo, 10, o beneficiário, a empresa vai contribuir para esse fundo recebendo apenas 90. Está claro? Está claro. A decisão do CONFAS, mas não está ainda implementada por todos os Estados. Agora, todos os governadores vão através desse pacto, vão se comprometer a, de fato, efetivar e implementar isso. Além do mais, existe uma série de medidas que serão discutidas nesta semana de ajuste fiscal cabível no âmbito estadual e aí, evidentemente, vai ser estudada a situação de cada Estado. Aqui serão medidas específicas para cada Estado. Por exemplo, esses Estados que têm situação mais grave, serão tomadas medidas muito mais abrangentes do que essa. Alguns até já anunciaram. Está certo? Mas, então, este é o quadro geral. Nós vamos já, inclusive, estar fazendo também reuniões individuais com alguns governadores a partir de amanhã dos Estados em situação mais séria, para adotar regimes um pouco mais mais fortes do que esses, ou, em alguns casos, substancialmente mais fortes. Além do mais, na Previdência Social, foi concordado que os Estados apresentarão ao Congresso Nacional emendas de reforma das suas Previdências Estaduais, desculpe, uma proposta de reforma da Previdência Estadual, nos mesmos termos da Federal, só que será apresentada uma emenda à PEC da reforma da Previdência Federal. Com isso, nós teremos a reforma da Previdência Federal e a reforma das Previdências Estaduais caminhando juntas com o apoio integral de todos os governadores, reforçando em muito a proposta da Previdência Federal. Está claro? Jornalistas, vamos deixar o ministro falar e depois a gente faz as perguntas. Pois não, vamos lá. Depois vocês fazem as perguntas, por favor. Deixa eu responder esta pergunta e nós continuamos. A princípio, sim, será uma emenda estabelecendo as normas para as Previdências, uma reforma de Previdência Estadual, está certo, que será, portanto, consolidada em uma emenda que será apresentada à PEC Federal. Então, haverá uma reforma da Previdência Federal que será apresentada pela União e uma emenda a esta reforma que será apresentada pelos Estados com os termos das reformas estaduais. A PEC Federal trata daqueles que são membros, que são contribuintes e beneficiários do regime público federal e também do regime geral, resumindo do setor privado, do setor público. E tem os regimes estaduais que serão objeto desta emenda. Aí, envolvendo todos os funcionários estaduais. Aí, cada Estado, a questão de polícia, etc., funcionários, todos aqueles serão no âmbito da reforma da Previdência dos Estados. Tudo isso será detalhado durante o correr desta semana. Isso foi um acordo geral, de diretrizes hoje. Durante o resto da semana, os secretários vão trabalhar com o Tesouro Nacional detalhando esse projeto. Muito bem. Além do mais, é importante mencionar que essas regras vão abordar temas como fórmula de acesso, etc., cálculo do benefício, etc., nos termos federais. Elevação de alíquotas, se for o caso, etc. Muito bem. Além do mais, existe uma decisão dos governadores, com o apoio do governo federal, de estarem dando um apoio ao projeto de lei que regulamenta o teto remuneratório do serviço público. É o projeto de lei 3123, de 2015. Além do mais, foi concordado que vai se retornar, os Estados vão apoiar uma emenda do projeto de lei que reestruturou a dívida dos Estados, projeto original, que foi modificado, inclusive, quando estava na Câmara dos Deputados. E aquelas contrapartidas que ali foram retiradas serão agora reincorporadas. Está claro isso? E resumo, o projeto que foi feito, original, de repactuação da dívida dos Estados, envolvia algumas contrapartidas, algumas delas foram retiradas durante o trânsito do processo na Câmara. Concordou-se em propor, com o apoio dos Estados, reintegrar essas contrapartidas ao projeto que está no Senado. Oi? A questão da vedação de aumento de salários de funcionários públicos por dois anos, a não ser aquelas previstas na lei, em diploma legal ou em Constituição existente, ou a criação de novos cargos e etc. Isto será proposto que seja, portanto, vedada a criação de novos cargos, novos aumentos, a partir da data da sanção da lei. Dois anos. Dois anos. Por dois anos, vedação completa. Oi? Já incorpora no projeto que já está no Senado, através de uma emenda. Oi? Isso aí vai ser feito um acordo, onde os governadores, em primeiro lugar, vão formatar concordância com isso, através de um documento a ser firmado, um pacto federativo, que foi chamado de Pacto pela Austeridade e pelo Crescimento Econômico. Este pacto vai ser assinado pelo Ministério da Fazenda, pelo Governo Federal e pelos Estados. E, a partir daí, sim, nós vamos definir exatamente qual será a formatação, quem vai apresentar, etc., mas com o apoio de todos. Isso será definido até a próxima segunda-feira. E estes são os pontos fundamentais. Cumprido todo este processo, nós, então, vamos formatar a questão da repartição, da multa na repatriação de capitais, que é uma questão que está aí sendo decidida pelo Supremo. Concordamos que, com este pacto de austeridade pelo crescimento econômico, que é um pacto fortíssimo e é algo que, de fato, seria impensável há alguns meses atrás, lembrem-se de quanto fizemos a própria renegociação da dívida dos Estados, o acordo que se chegou na época foi a limitação do crescimento dos gastos. Aqui nós estamos indo muito além disso, os Estados estão se comprometendo com um ajuste muito sério e muito importante, inclusive, de redução de despesas. Em função disso, julgamos que, dentro desse conceito, seria correta a repartição da multa de repartição, lembrando, na repartição existe 15% de imposto de renda que é repartido entre a União, Estados e Municípios. E existe 15% do valor repatriado de multa que estava se discutindo até que ponto deveria ou não deveria ser repartido. Concordamos que, dentro do escopo desse pacto de austeridade pelo crescimento econômico, justifica-se, sim, a repartição da multa. Agora, de novo, tudo isto vinculado a que este pacto seja, de fato, formatado e que seja assinado por todos os governadores. Ao longo dessa semana. Isso, exatamente. Ao longo dessa semana. Ao longo dessa semana. Até segunda-feira. Isso tudo nós vamos definir durante o correr dessa semana. Nós queremos primeiro definir o pacto. A partir daí, como será feito... Oi? Cerca de 5 milhões dos Estados, sim. Vamos abrir para as perguntas? É, um pouco acima disso. É, você calcula aí, é muito simples. Você faz os cálculos aí. Que é metade de 15% da multa sobre 50,9? Vamos fazer a primeira pergunta, então? Carla Araújo, do jornal... Estadão. O Eduardo Rodrigues vai fazer o nome. Ok, Eduardo, do jornal... E Diana Tomazelli, tudo bem, ministro? Eu queria perguntar o seguinte, sobre as contrapartidas. Durante a renegociação da dívida dos Estados, já houve uma pressão enorme, tanto que essas contrapartidas acabaram sendo retiradas. O que vai impedir essa pressão de existir agora, que vocês pretendem reincluir essas contrapartidas? E eu gostaria de adicionar mais uma pergunta. Hoje, no relatório de avaliação de receitas e despesas, a União aumentou as despesas em 16,2 bilhões por conta da arrecadação com repatriação e direcionou isso para restos a pagar. Por que não usar esse dinheiro para ajudar os estados? Obrigada. Muito bem. Em primeiro lugar, o que nós estamos fazendo é fazer o ajuste federal como prioridade número um, na medida que o nosso diagnóstico é que o desajuste das contas públicas foi a razão fundamental pela crise econômica que o Brasil vive hoje e temos hoje a maior recessão na história do país. Portanto, é absolutamente fundamental e prioritário o ajuste federal. Por isso é que o resultado que cabe à união da multa e do imposto de renda proveniente do aumento da repatriação de capitais será usado para pagamento, para liquidação de restos a pagar e a lei complementação, uma parte será complementada para o cumprimento da meta de resultado primário de 2016 e etc. Em resumo, nós temos uma prioridade absoluta ao ajuste fiscal federal, por quê? Com o ajuste fiscal do governo federal, que vai gerar, entre outras coisas, a recuperação da confiança e a volta do crescimento econômico, isso vai gerar uma maior arrecadação de todos, da União, dos estados e dos municípios. Muito bem. Em dito isso, concluiu-se também de que era necessário fazer o ajuste fiscal dos estados, não só o da União. E hoje se firmou esse pacto com toda essa série de ações concordadas com os estados e com a assinatura de todos os governadores que estavam presentes, que concordam que isso é absolutamente necessário. Inclusive, já tinham feito uma reunião de manhã e já tinham proposto a maioria dessas coisas, já tinham concordado com isso. Muito bem. É muito importante que, dentro desse contexto, justifica-se, como eu disse, a repartição do resultado da multa, que é cerca de metade dos 15%, portanto, 7,5% do total repatriado. Este valor será repassado, portanto, pelo governo federal, depois de concluído todos os ajustes e todos os acordos feitos aqui com os estados. Isto é, os ajustes que eu digo no texto. Evidentemente, o programa de austeridade em si é um programa de longo prazo. Em resumo, é um grande passo, eu acho que hoje é um dia muito importante, porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo, com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal. Em relação à questão da pergunta até que ponto isto será cumprido, etc., Na medida em que isto seja apresentado no Congresso e aprovado, a partir daí torna-se uma obrigação dos estados com penalidades muito fortes. Por exemplo, com a aprovação, usando meramente como exemplo do projeto de lei que define a repartição da dívida dos estados, que nós estávamos nos referindo antes, o Estado que não cumprir aquilo, ele perde o direito da repartição da dívida, voltando a pagar nos termos anteriores. Então, aquilo será cumprido. E questão da contrapartida que foi retirada antes, no âmbito do Congresso Nacional, isso aqui é interesse dos governadores, inclusive, para ajudar no pacto de austeridade. Eles próprios se dispuseram agora a trabalhar fortemente pela aprovação de tudo isso no Congresso. Em resumo, é um dia muito importante e com um grande passo à frente. Ministro, eu tenho algumas perguntas para o senhor. Marta, o Globo. Marta Beck, o Globo. Desde o início do ano, o governo está negociando com os governadores uma renegociação das dívidas em que havia contrapartida. Houve uma resistência muito forte ao projeto e às contrapartidas que estavam nesse projeto, a ponto do governo concordar em retirar essas contrapartidas. O que faz o senhor acreditar que isso agora vai ser aprovado? Eles vão concordar com isso. A segunda questão é a seguinte. No caso dos estados que o senhor disse que vão ter um tratamento diferenciado, o senhor disse que vai reunir individualmente com os estados para dar um tratamento diferenciado, dependendo da situação de cada um deles. Como o senhor vê a situação do Rio? E a terceira coisa é a seguinte. 5 bilhões não resolve o problema dos estados. Isso vai ser suficiente? Quer dizer, o próprio ministro Eliseu Padilho já disse que 5 bilhões não resolve o problema. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, hoje foi acordado que os estados deverão trabalhar fortemente pela aprovação de todas essas medidas. Algumas delas são de âmbito federal, isto já tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas muitas delas têm que ser aprovadas pelas Assembleias Legislativas, onde os governadores, evidentemente, têm uma capacidade de negociação política muito maior. Então, para fazer jus a todas essas medidas e para, inclusive, o recebimento da parcela referente à multa na repatriação, eles terão que cumprir e conseguir a aprovação de todas essas medidas. Esse é o primeiro aspecto da questão. O segundo aspecto da questão, que me parece muito importante, é que hoje a crise fiscal dos estados já está instalada. Então, o nível de consciência geral de todos que é preciso aprovar medidas de austeridade é algo pacífico. Hoje, os governadores já aprovaram muitas dessas medidas, inclusive, preparando-se para a reunião da tarde, já numa reunião entre governadores de manhã. Por quê? Porque hoje já existe um consenso de que essas medidas são necessárias, ao contrário daquela época. E, nesse aspecto, o exemplo do Rio de Janeiro, eu já disse isso, é dramático, mas ele é didático para os demais estados. Isto é, tem que fazer um ajuste, porque, senão, todos correm o risco de chegar à situação do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que a situação hoje é diferente e teremos condições, de fato, de ter uma chance muito grande de aprovação de tudo isso. O que vai resolver o problema dos estados não é a metade do valor da multa da repatriação. Isto aí é algo que facilita a transição para o novo regime de austeridade fiscal. Agora, o que vai resolver a situação dos estados é esse rigoroso programa de austeridade fiscal, de corte de gastos. O que o ministro mencionou antes é o seguinte, com o atual patamar de gastos estaduais, não há ajuda da União que pudesse resolver o problema. Esse é o fato. Agora, aqui, exatamente, por isso que eu disse que é tão importante hoje, porque aqui há uma resolução do problema onde ele existe, a causa do problema. Isto é, os gastos estaduais. Então, aqui corta-se de forma importante os gastos correntes dos estados, que é algo absolutamente novo em nossa história. Portanto, isto sim vai equacionar o problema. Não é uma ajuda da União. Vai ser um programa de austeridade e corte de despesas dos estados. E a União apoiando isso, evidentemente. Próxima pergunta, Lisandra Reuters. Boa noite, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu queria insistir nessa questão do valor da ajuda. Não só o ministro Padilha, mas vários governadores disseram aqui que a multa não é suficiente nem para pagar os décimos terceiros. A gente sabe que o ajuste vai ser feito, vai ser cobrado, mas isso vai levar algum tempo. Não só para aprovar as medidas, como para elas entrarem em vigor e terem esse retorno. E os estados estão cobrando que precisam de mais dinheiro agora. Existe alguma outra fonte que a União pode repassar recursos para os estados? E esse repasse vai ser condicionado, por exemplo, mensalmente, como chegou a dizer o ministro Padilha, ao cumprimento de metas, aprovação de medidas? Muito bem. Em primeiro lugar, o que houve de novo aqui, número um, a instituição da austeridade em todos os estados. Em dito isso, a questão fica, está bom, isso é novo, é importante para resolver o problema dos estados a médio e longo prazo. Em muitos estados já a partir de 2017, a maioria. Agora, e a questão das despesas até o final do ano, pagamento décimo terceiro, etc. Aqui, nesse aspecto, é importante a repartição da multa da repatriação. E isto, sim, vai permitir que muitos estados cubram essas despesas de curto prazo, fazendo aí uma transição para o regime de austeridade fiscal. Esse valor não é suficiente para resolver a situação dos estados, aliás, longe disso, o que vai resolver a situação dos estados é a austeridade, corte de despesas, mas, durante esse período de implantação dessas medidas todas, é uma ajuda, de fato, importante. Em relação a outra pergunta anterior, de questões individuais de estados que vivem em situação crítica, eu acredito que serão necessárias medidas fiscais adicionais a esses estados que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã. Não será, mais uma vez, simplesmente ajuda federal, no sentido financeiro, mas será contrapartidas muito sérias desses governos, em função de medidas de autoridade, inclusive, necessariamente, muito mais fortes, como eu mencionei, do que essas que estão a mencionar. Mas, de novo, isso será objeto de conversas nos próximos dias e de negociações importantes. Se tivermos algum, quando e se tivermos novidade, vamos anunciar. Mas não tem dinheiro. Oi? Não. Próxima pergunta, Geisa Duarte, TV Globo. Ministro, só para esclarecer, então, o dinheiro da multa, assim que for assinado o acordo entre os governadores, já vai ser encaminhado? Ou vai aguardar aprovação de medidas nas assembleias? Não, na medida em que já forem propostos, etc., e concluirmos que está sendo cumprido o acordo, evidentemente, todo o processo de aprovação legislativa, em alguns casos, pode demorar. Nós queremos ver já uma ação importante e alguns processos de aprovação já encaminhados. Em resumo, nós temos que estar convencidos de que esse processo vai dar certo, e que vai funcionar e que será cumprido. A partir daí, iremos, sim, programar e executar essa liberação dessas multas, que não é um processo imediato, só para deixar isso claro. Mesmo a multa a que os Estados têm direito, em função da lei já em vigor, e que, portanto, é incontroverso, deverá ser pago, é devido já. Isto ainda não foi, e tem um prazo ainda a ser pago até, possivelmente, o final desse exercício. Isto, em relação à lei, que já existe, e que já terminou o prazo de adesão e pagamento até 31 de outubro. Mas existe todo um tempo de processamento. Certamente, no momento em que concluímos, haverá um tempo também de processamento, de formatação, e que é um tempo bastante importante para que nós verifiquemos o cumprimento, de fato, de todas as metas. Mas não necessariamente esperar sentado até a aprovação do último projeto, pela última Assembleia Legislativa, isso acreditamos que não deva ser necessário. E eles têm que abrir mão das ações no Supremo. Certamente. Teve uma medida que o senhor anunciou logo no começo também, que eu queria só esclarecer, que é uma redução dos gastos com cargos de comissão. É dos valores ou dos cargos? Não, dos valores, está certo? É o seguinte, como ele vai atingir isto, é um problema. Talvez a Ana Paula gostaria de sentir, eu observei que ela gostaria de fazer uma observação, um assunto grato a ela, como ex-secretária da Fazenda. Não, só uma observação sobre a distribuição dos recursos devidos ao FPE, e em função da repatriação, isso é um processo automático, cumpre aí uma regra constitucional de 10 dias úteis de diferença, já foram repartidos, está no site do Tesouro, inclusive os valores por estados e por municípios, então isso é uma regra automática. E a questão aqui da questão dos 20%, na verdade, são propostas que os estados estão definindo, e que isso vai ser trazido a nós amanhã, e a gente vai conhecer os detalhes da medida, mas a tendência é que seja pelo valor. E várias despesas de pessoal, na verdade. Resumo, o importante é que será demandada uma redução de 20%. E nós vamos, então, olhar caso a caso nos estados qual é a melhor maneira, a mais objetiva e prática de alcançar essa redução. As despesas com esses cargos serão reduzidas em 20%. Redução em pelo menos 20% em relação ao despendido no exercício 2015 das despesas relacionadas a cargos comissionados, temporários ou gratificações. Ok? Última pergunta, Fábio, do Valor. Aqui, ministro. Bom, uma das perguntas que já foi respondida. No caso do... O senhor no início falou... O senhor no início falou da PEC, do gasto. Não ficou claro para mim se os governadores terão que cumprir também a regra da PEC do gasto? Vão ter que fazer uma emenda constitucional? Vão se incluir na PEC do gasto? E o quê? Eles, Fábio, eles vão apresentar medidas adequadas a cada estado, está certo? Para adotar critérios semelhantes à PEC dos gastos. Esta é a decisão. Eles não, note bem, não vão se incorporar à PEC dos gastos federais. Inclusive, por quê? Só para ser bem objetivo sobre isso. Esse aspecto foi discutido lá. Concluímos que não era adequado. Por quê? Se fosse apresentada uma emenda à PEC, atual PEC 55 do Senado, ela teria que ser aprovada no Senado e voltar para a Câmara. No momento em que isso chegasse a esse pé. E nós achamos que não é isso. Quer dizer, ela já foi aprovada na Câmara, está entrando agora em votação no segundo turno, no primeiro turno no Senado, agora dia 29, terça-feira, e dia 13 de dezembro, o segundo turno no Senado. Então, nós concluímos que não era conveniente, inclusive, em benefício do sucesso do ajuste fiscal no Brasil, de que não interferíssemos com o processo legislativo da PEC 55. Portanto, serão outras propostas. Aquilo que for necessário emenda constitucional será apresentado. Federal, aquilo que for necessário emendas ou mudanças na Assembleia Legislativa será feito. Aquilo que for necessário emenda constitucional será apresentado. Mas é inspirado no conceito da PEC do gasto. Eles vão ter que tomar medidas. No mesmo conceito da PEC dos gastos. E exatamente nisso é que os secretários da Fazenda e o Tesouro Nacional estarão trabalhando nos próximos dias para formatar exatamente isso. No mesmo prazo, 20 anos, 10? Sim. E outras duas últimas perguntas. Haverá partilha da repatriação com os municípios também, que já começam a reivindicar essa divisão, e eles têm direito a... Eles receberam também o FPM do Imposto de Renda e eles vão pleitear a multa. Bom, deixa eu esperar essa resposta aí. Tá bom. O acordo com os Estados é pela implantação do regime de austeridade nos Estados e dentro do escopo desse acordo, tudo estando nos termos daquilo que nós definimos, será, portanto, efetuada a repartição da multa na parcela referente aos Estados, que é metade do valor aproximadamente do que seria para Estados e municípios. Então, seria metade dos sete e meio. A questão dos municípios é outra, nós não chegamos, não temos acordo nenhum com os municípios no momento. No momento, não está... O que existe é uma ação no Supremo Tribunal... Não, desculpe, nos municípios está nas instâncias inferiores, ou no Supremo Estado dos Estados. Existe uma ação na Justiça de diversos municípios requerendo isso, mas no momento não há acordo em relação ao município. No município, no momento, prevalece a não distribuição da multa para os municípios. E só para finalizar, paga esse ano a parte dos Estados? É garantido que eles vão receber a parcela deles ainda esse ano? A parte da multa? A parte da multa referente... Desculpe, a metade dos impostos será paga este ano. Já pagou. Certo. Isto será este ano, boa parte já foi paga, inclusive. Agora, o que eu quero dizer... A nova repartição, essa aí nós vamos discutir esta semana, quando será possível o pagamento. Não tem definição de data de pagamento ainda. Idealmente, seria este ano. Nós temos interesse, inclusive, que seja este ano. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso não está formatado ainda. O nosso interesse é que seja este ano. Agora, a questão de outros pagamentos já estão em andamento, muitos deles já efetuados. Mais uma pergunta, Geralda, do Jornal Globo. Ministro, o senhor disse que para estados em situação crítica, haverá necessidade de medidas adicionais, que vai ser estudado caso a caso. Eu queria saber se o Rio se encontra, é um desses casos, o que pode ser feito para o Rio. E o senhor não acha que, olha só, os estados vão fazer um duro ajuste fiscal, vão dar apoio para o governo federal na reforma, no teto, na reforma da Previdência. O senhor não acha que a conta vai ficar muito pesada para os estados e a União só vai dividir com eles a multa da repatriação? Olha, vamos definir o seguinte. Os estados e os governadores fizeram muita questão de dizer isso. Eles não estão fazendo esse ajuste apenas para receber uma parte da multa da repatriação. E muitos deles foram muito enfáticos nisso. E, aliás, é bom que você tenha perguntado, para eu deixar isso mais uma vez muito claro aqui, porque alguns governadores pediram isso, falaram, não, 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 não estamos fazendo isso, por favor, deixe claro que não estamos fazendo isso só para obter uma parte da multa da repatriação. Não, estamos fazendo isso porque acreditamos que o programa de austeridade fiscal dos estados é necessário para os estados, para o equilíbrio financeiro dos estados e para que muitos deles não cheguem na mesma situação do Rio de Janeiro. Então, é essa a razão fundamental, porque concordar, dentro desse processo, como eu disse, justifica-se a repatriação da multa. Oi? Eu já mencionei, nós estaremos nos reunindo com estados que tenham situação mais difícil, mais crítica, para analisar se é necessário medidas adicionais. Estaremos, nos próximos dias, dedicados a isto e análise específica de algumas situações, principalmente a do Rio de Janeiro. Inicialmente o Rio de Janeiro. Depois, evidentemente, estaremos abertos para discutir situação de outros estados que demonstrem estar na mesma situação, no mesmo estado fiscal do Rio de Janeiro. Pessoal, está encerrada a coletiva. Oi? Espera aí, espera aí, vamos para o País. Vamos primeiro o Fábio, depois você. A gente está repitindo agora. Oi? Ah, sim. Ah, sim. Sim, haverá um acordo, possivelmente um acordo nos autos, entre o Estado e a União, em que haverá uma, a princípio haverá uma retirada da ação por parte dos Estados, e onde vai se incorporar, possivelmente, nos textos do acórdão, o acordo firmado pela União e pelos Estados, com todas as medidas de austeridade e o repasse que o governo federal vai fazer do valor equivalente a uma parte da multa. Ministro, muito obrigada. Está encerrada a coletiva. Obrigado. Obrigado aqui por ficarem até essa hora, obrigado pela atenção e estamos todos trabalhando muito. Nós acabamos de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Ele conversou com os jornalistas após a reunião com governadores, em que o principal assunto em debate foi a dívida dos Estados. O presidente Michel Temer também participou do encontro. O ministro falou que, na reunião, foi decidida a formação de um pacto para a austeridade e o crescimento econômico. Os secretários da Fazenda dos Estados vão se reunir na próxima semana com a equipe econômica do governo para, entre outras medidas, apresentar e definir regras para ajustes fiscais nos Estados, compatíveis com o ajuste fiscal proposto pelo governo federal e que está em tramitação no Senado, a PEC dos gastos públicos. Segundo o ministro, Estados que estão em situação mais grave serão submetidos a medidas mais fortes de ajuste fiscal, especialmente o Rio de Janeiro. Serão apresentadas também propostas de reforma das Previdências Estaduais e propostas a serem incorporadas pela PEC da Reforma da Previdência Geral, que o governo federal vai apresentar ao Congresso Nacional. E sobre a repactuação das dívidas dos Estados, que teve algumas contrapartidas retiradas do projeto durante a votação no Congresso, agora ela terá algumas dessas medidas reintegradas à lei. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras notícias. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.